Pelo sinal da Santa Cruz, no Praia dos Teus, no Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço de pé dando os meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo na Guarda, intercedei por mim. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e recebemos a dignidade dos filhos. Plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, no original grego, plenitude, chrono, chronos, tempo, né? Interessante esse conceito, né? A plenitude dos tempos. O que vai acontecer na plenitude dos tempos? É o que a gente vai viver agora, nessa semana. Um discurso famoso do general Eisenhower, na véspera, literalmente, do desembarque na Normandia, começava com essas palavras. Tonight is the night of nights. Esta noite é a noite das noites. Naquela noite, iam os paraquedistas, iam começar a ser lançados sobre o território francês, para dar suporte à invasão marítima, terrestre, que é começar, então, com o desembarque no dia seguinte. A noite das noites. Uma frase parecida aparece no filme Da Paixão, feito pelo Mel Gibson. As únicas frases ditas em hebraico, o filme é basicamente falado muito em aramaico, com algumas partes em latim. Mas tem um breve diálogo, um diálogo ritual, entre Nossa Senhora e Maria Madalena, que são duas frases em hebraico, que era o Jomarida, do rito religioso, da Páscoa judaica. O que tem essa noite diferente todas as noites? Que antes éramos escravos e agora somos livres. Na Páscoa judaica, o mais novo da família pergunta para o mais velho. Naquela noite, no jantar, na comemoração, o que tem essa noite diferente todas as noites? Que antes éramos escravos e agora somos livres. A liberdade, a Páscoa da escravidão do Egito, a Páscoa judia. E se, para o desembarque na Normandia, os aliados levaram meses de preparação, se o povo de Israel levou 400 anos no Egito até vir a sua libertação e o Êxodos, e depois 40 anos no deserto até chegar e conquistar finalmente a Terra Prometida, nós chegamos nessa Semana Santa que estamos vivendo, depois de cinco outras semanas, preparando esta que, de uma maneira, é a Semana das Semanas. A Semana Santa é a Semana das Semanas. As quintas-feiras do ano, em geral, são dias de adoração eucarística. Por quê? Porque na quinta-feira da Semana Santa, nós tínhamos no último assento e eucarística. As sextas-feiras do ano são dias de penitência, de abstinência. Por quê? Porque na sexta-feira santa, Nosso Senhor morreu por nós na cruz. Os sábados, em geral, são dias de devoção à Nossa Senhora. Por quê? Porque no sábado, entre a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, Jesus não estava para dar suporte aos discípulos, mas estava a Nossa Senhora. De uma maneira, Nossa Senhora se tornou o suporte, ou a pilastra, a força dos discípulos naquele momento. Por isso, o sábado é o dia de Nossa Senhora. Todas as semanas do ano, de alguma maneira, se configuram a partir desta semana que estamos vivendo, que são os mistérios centrais da nossa fé. Plenitude ou tempores, plenitude, a plenitude dos tempos. Então, essa meditação é para nos ajudar, então, a entrar nesse mistério, a abrir os nossos olhos, a estar despertos espiritualmente. Ficai aqui e velai comigo. Disse Jesus, pediu ele aos três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e eles dormiram. Não pudeste velar comigo uma hora, senão Jesus pergunta para São Pedro. Não conseguiu ficar uma hora acordado, velando, rezando. E, de fato, ele dormiu. E é para a gente, então, que Nosso Senhor, de alguma maneira, faz esse convite também agora, pedindo-nos que fiquemos atentos, acordados nesses dias, para que possamos aproveitar todos os mistérios, as graças que Deus quer nos comunicar, aqui que Deus quer nos comunicar, Senhor. Dizia o Papa Francisco, nessa semana, nos fará bem pegar o crucifixo nas mãos, beijá-lo muitas vezes, e dizer, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Abrir os olhos para esse mistério incrível que é representado no crucifixo. Santo Tomás dizia que o crucifixo é todo um livro, todo um livro de ensinamentos. No fundo, é a expressão visual da paixão, que é a pregação fundamental da Igreja. Desde os seus começos, qualquer mensagem cristã, era isso, falar que Jesus morreu por nós na cruz, por amor. Ele ressuscitou para a nossa salvação. Os evangelhos, dizem, os especialistas, que se poderia dizer que é o relato da paixão do Senhor, que com o tempo foi sendo antecedido de umas histórias que o explicaram, os milagres de Cristo, até falando da sua infância, e depois, uma parte final, um prólogo, um epílogo, dizendo que vamos subir aos céus. Mas o fundamental é isso, são os mistérios que a gente vive e revive na Semana Santa, da sua entrega por nós na cruz. Olharão aquele que é transpassado? Cita o Evangelho de São João, que comenta no Papo 5,16, durante o Sexta-Feira Santa, também nós queremos fixar o nosso olhar no coração transpassado do Redeitor, que como escreve São Paulo, no qual, onde escreve São Paulo, estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. tem todo um tesouro que a gente pode aproveitar ou não, mas que queremos aproveitar, queremos olhar, olhar de verdade, fixar os nossos olhos. A gente tende a não olhar, a gente tende a estar como que é acostumado. A imagem representada no crucifixo, é o relato das paixões, da paixão. Estudando lá na PUC do Rio, uma vez veio uma professora visitante de Cuba, acho que me deu aula de estatística, se eu não me engano, e ela fez um comentário que me chamou a atenção, ela agora falou, bem, todas as turmas de vocês têm esse... e apontou para o crucifixo, PUC, lá as salas de aula têm crucifixo, pelo menos tinha na minha época, né? E aquela professora falou como ela achava aquilo esquisito. A gente culpa, né? Que o comunismo tentou tirar o cristianismo máximo da sociedade, excluir a religião. E ela crescia num ambiente em que não era normal ver crucifixos. Então, para ela, ver ali, né? Isso que é o retrato de um homem sendo torturado, né? Sendo executado. É verdade, é uma coisa muito forte, né? A imagem da cruzada. A gente está acostumado. Esse é o negócio. Ela não estava acostumada. E aquilo me pareceu algo chocante, como entrar, tem uma imagem, sei lá, um cara numa cadeira elétrica, um outro pendurado, numa forca, que mal gosto, sei lá, né? Um pouco assim. Era essa a sensação, talvez, que ela tinha gente daquilo, né? Porque ela não estava acostumada. Nós estamos acostumados. E seria bom que nos desacostumássemos um pouco, que nos deixássemos chocar um pouco mais que fosse, voltar a chocar com esse mistério tão impressionante, né? Olhar. No Êxodos, no livro do Êxodo, tem esse episódio em que os israelitas começam a murmurar contra Moisés, por ter que atravessar o deserto, as suas dificuldades. Então, Deus manda uma serpente que morde os israelitas, eles morrem, e eles acordam, então, a Moisés, usando-se do seu pecado, pedindo que ele interceda por eles diante de Deus, ele assim o faz, e Deus lhe manda, então, que faça uma escultura de uma serpente de bronze e coloque a mast e a eleve. E assim, aqueles que fossem picados pelas serpentes, que continuavam por ali, mas eles podiam só olhar para aquela serpente de bronze e aquilo lhes curaria. Interessante, né? Olhar que me cura. Olhar para Cristo na cruz nos cura. Parece que até um símbolo da medicina tem a ver com isso, ou talvez também tenha a ver com uma mitologia grega, mas me parece que vem um pouco daí, né? Da serpente, na haste, que cura, né? Não que me dizia outra pessoa que são duas cobras. Por que são duas cobras? Porque se o médico te cura, ele cobra. Se ele não cura, ele cobra também. Acho que não é por isso, né? Mas enfim, independente da medicina ou não, essa imagem, né? O olhar que me cura. Por quê? Olhar para o crucifixo me cura. Por quê? O que tem a ver? Vamos tentar explicar um pouco isso. Bem, primeiro, não é provavelmente o meu olhar, né? Quem me cura é Cristo. Quem me salva é Deus. Mas, como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu tenho a minha parte na história para receber essa salvação. Quando Jesus, no final do Evangelho, ele diz aos seus apóstolos, ir de ponta do mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será salvo. E é interessante a simetria que há nessas palavras, né? Ele coloca, no princípio, duas condições, e depois ele coloca essa uma. Aquele que crer, para ser salvo, tem que ter essas duas condições, crer e ser batizado. Agora, se não crer, não é salvo. Ele nem fala de não ser batizado, ou ser batizado. Porque o crer é uma condição prévia. Não é uma condição suficiente, mas é necessária. E eu preciso crer. Se eu não creio, ainda que eu seja batizado, não sou salvo. Agora, se eu só creio, também não sou salvo. Eu tenho que ser batizado. Eu tenho que receber a graça. É Cristo que me obteve a graça na cruz. E a graça me chega através do batismo. Mas eu tenho essa parte, essa é a parte que ele fez. morou na cruz e nos comunicou a graça. Mas eu tenho a minha parte também, que é o que eu preciso crer. É como se alguém me desse um super prêmio de um milhão de dólares num cheque cruzado. E eu não tenho conta no banco, talvez hoje em dia nem saiba direito o que é a nova geração, cheque, o que é isso. E ainda mais, cheque cruzado. Cheque cruzado só não pode ser tirado dinheiro, descontado. Tem que ser, sacar o valor não pode. Tem que ser depositado uma outra conta. Então, se tu tens um cheque cruzado, tu precisa de uma conta para depositar. É um pouco isso, sabe? Deus me deu o cheque, mas eu preciso abrir a conta. Que, enfim, dá algum trabalhinho, mas nem se compara com aquele milhão de dólares ali que eu vou ganhar. Nosso papel. Qual que é o nosso papel? Como descrever esse nosso papel? Olha, de muitas maneiras a gente poderia dizer, preciso ter que crer, já diz ali no final, Jesus, crer também. São Paulo fala, assim tu creres que o Senhor ressuscitou no teu coração, confessares, será salvo. A fé, sem dúvida. O próprio São Paulo fala também, mas ainda que eu tivesse fé, capaz de mover montanhas, se não tiver caridade ou nada seria. Então, também parece que só a fé, de uma maneira, precisa chegar no amor, na caridade. Essa é a minha parte, dá para escrever de muitas maneiras diferentes. Eu queria focar numa maneira que o Papa Bento XVI descreve, ele descreveu quando era o Cadeau Hatzinger ainda, antes de ser Papa, ele estourou em um seminário em Roma, na sexta-feira, véspera da Semana Santa, e ele dizia, ele fez toda uma homenia, celebrou a missa e fez homenia sobre o mistério de Nossa Senhora das Dores. E ele dizia, se Jesus nos redime com a sua paixão, Nossa Senhora nos corredime com a sua compaixão. E este também é o nosso papel diante dos mistérios pascais. E é uma frase mais ou menos complexa, mas Jesus nos redime com a sua paixão, Nossa Senhora nos corredime com a sua compaixão. E este é o meu papel também. Nossa Senhora não está derramando o seu sangue na cruz, está derramando as suas lágrimas. Estão lendo as suas lágrimas ao sangue do seu filho empapando aquela terra. E ela está de uma maneira unida a Jesus, está realizando junto com ele a redenção. Como São Paulo mesmo diz quando ele está sofrendo, preso em Efésio, completo na minha carne, me alegra do meu padecimento, porque é completo na minha carne, que falta os padecimentos de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Existe algo que eu posso completar que Deus quer contar comigo. E, nessa ocasião, então, o Papa dizia é a compaixão. Esse algo é a compaixão. Mas vamos tentar entender qual o papel da compaixão. Bem, para isso, vamos voltar a entender como é que se dá a salvação. Como é que se dá a salvação? O que tem a ver que Jesus tenha morrido na cruz e que eu me salve e eu não me salvo? Bem, não vou dar aqui uma aula, toda a aula de soterologia, desse mistério da redenção, mas a principal via para explicar isso é a chamada expiação vicária. Expiação vicária. Expiação é expiar pelos pecados, pagar pelos pecados. E vicária, o vigário, é aquele que faz as vezes dele. O vigário tem o parvo e tem o vigário. O vigário representa o parvo. Tem o vigário episcopal, que representa o bispo. Isso é o vigário. Representa alguém. Está no lugar de alguém. Então, expiação vicária é eu pago por outro. Ou alguém paga por mim. Isso é expiação vicária. E a Bíblia fala da redenção em termos que nos expressam a expiação vicária. Há um disso, o profeta Isaías, por exemplo, o pecado que vem aqui sobre nós, que é sobre nós. Eu vou ler mais um pouquinho depois. Isaías, o bom pastor, que Jesus fala, o bom pastor dá a sua vida em resgate por uma multidão. Eu vou pagar o preço do resgate. Ele é escravo e ele paga o preço por ele, por ver o outro. O próprio das palavras da consagração, deixa o cálice, meu sangue derramado em remissão dos pecados. Os pecados de vocês, eu derramo meu sangue para pagar os pecados de vocês. toda a simbologia do cordeiro, então presente no Antigo Testamento, o cordeiro pascal, que morria no lugar do primogênito, passou, e daí vem o antisseminador, daí vem a palavra páscoa, a passagem, a passagem do antisseminador, que passa exterminando os primogênitos, mas não mata os primogênitos dos judeus. Por quê? Porque eles mataram antes o cordeiro e deixaram o sangue do cordeiro na porta da casa. Aqui já foi feito o sacrifício. Não precisa matar o meu filho porque o cordeiro morreu no lugar dele. No dia do Yom Kippur, o sacerdote colocava as mãos sobre o cordeiro e ele morria no deserto sozinho, levando embora os pecados. Ele pagava, outro paga pelo preço da minha dívida. Isso é expiação pecaia. Agora, isso poderia nos surpreender, faz algum sentido isso? que um pague pelo outro. Sei lá, que o outro faz regime e eu que emagreço. Parece um negócio meio injusto, parece não fazer muito sentido. Tinha até um provérbio em Israel que Deus trata de corrigir, que dizia assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Um fez, o outro pagou. E aí Deus fala, pelo contrário, cada qual morre por seu próprio pecado. Fica com os dentes embotados, quem comeu as uvas verdes. Então, quem fez é quem vai ter que pagar. Essa história de um pagar não faz sentido, não é justo. E, no entanto, é como a Bíblia descreve a nossa redenção, como já citava o profeta Isaías, e agora queria lê-lo, no capítulo 53, e dizem que é o quinto evangelho, como as pessoas falam, o livro do profeta Isaías é como o quinto evangelho, porque a narrativa da paixão dos sentimentos do Senhor, feita há séculos antes, é muito viva, muito marcante, muito forte. Diz assim, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levavam às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele e com seus ferimentos veio a cura para nós. Dispiação de cara, não é? Ele paga por mim. Há uma comunicação entre o que Cristo faz e o que acontece em mim. Há uma solidariedade de destinos. E se a gente parar para pensar, isso não é algo tão esquisito assim, não é tão distante na nossa experiência habitual. Essa comunicação, essa solidariedade. Me ajudou pensar nesses filmes de máfia? A chantagem que o mafioso faz com outro membro da máfia, sei lá, né? Que em geral ameaça a família. Na Itália, a coisa da família especialmente viva. Se tu não... Vamos atrás da tua esposa, dos teus filhos. E aí isso mexe com o cara. Por quê? Porque vai fazer a minha esposa sofrer e isso me faz sofrer. Um pai me falava esses dias, né? Doído, assim, de ver o filho com Covid e meio mal, né? E a esposa. E ele me dizia, papá, padre, se fosse comigo, se pelo menos fosse comigo, mas ver ali o meu filho... Interessante, né? Sofre muito mais porque não é ele que está sofrendo e é o outro. Por quê? Porque ele ama o outro. Se dá essa comunicação de sofrimentos e também de alegrias quando há o vínculo do amor. Essa é a chave. Quando eu amo alguém, a alegria daquela pessoa é a alegria minha e a tristeza, o sofrimento dela é meu também. Porque o amor conecta, é um cabo que conecta e o que acontece em dia acontece aqui também. E essa é a questão onde eu ponto que eu queria chegar. Para que funcione essa comunicação, essa expiação vicária, em certo sentido, eu preciso ter essa conexão com Cristo através do amor. Ela vai ter que ser criada em algum momento. Em algum momento eu vou ter que ir. Para ir para o céu, para que se aplique a mim plenamente a redenção, eu vou ter que ir. É o que a gente vê na vida dos santos. Os santos eram pessoas que amavam o Nosso Senhor acima de qualquer coisa. Isso praticamente é a santidade, a definição de santidade. E por isso sofriam muitíssimo vendo a paixão, contemplando a paixão. Estou escutando agora a biografia de Santa Gema e ela fazendo o retiro de primeira comunhão para a primeira comunhão, ela tinha acho que seis anos. Pediu para a Mália Superior lá explicar a paixão e ela passou a noite explicando. E o dia seguinte ela ficou de cama, porque ela ficou tão abalada com aquilo. E a Bíblia em Píblia vai contemplar a paixão e sofrer, derramar lágrimas. E assim o amor dela vai crescendo. Amava muito o Nosso Senhor e sofria com o seu sofrimento. Todos os santos fizeram isso. Todos os santos. E por isso se toca na vida deles especialmente presente o fruto da salvação. Os santos parecem às vezes que já estão no céu. Eles têm pela alegria que sentem. Parece que já tem o corpo glorioso. Fazem coisas de devidade, de curar, de coisas prodigiosas. Parece que já estão no céu. Porque a redenção já está operando de uma maneira muito poderosa. está presente. Você vê a redenção de forma muito patente na vida dos santos. Tu e eu estamos chamados a ser os santos. E se queremos ir para o céu, teremos que ser santos. Nenhuma pessoa que... não existe pessoas que não são santas no céu. Tem que ter a veste branca. Sem mancha. Agora, talvez a gente não morra santos. Não morra purificados. Não... Santificados com esse vínculo com o nosso Senhor dos santos. E o que acontece? A gente necessariamente vai para o inferno? Não. A gente pode ir para o purgatório. A gente pode ir para esse estágio intermediário para terminar essa nossa santificação ou purificação de onde vem o nome purgatório. Como é que é essa purificação do purgatório? A gente não sabe muito bem. Mas, assim, uma linha que alguns teólogos seguem entre eles o Papa Bento XVI, entre os quais o Rio de Mente me incluo eu também, entendem o purgatório como um encontro com Cristo. Eu vou morrer e aí eu vou ver a minha vida, a verdade sempre da minha vida que eu não consigo ver plenamente hoje nessa vida ainda. Eu vou ver ela de uma maneira nos olhos de Cristo. E eu me... Nesse encontro com Ele que é a verdade, que isso é a verdade, eu vou contemplar o Seu amor por mim. O fogo do purgatório de uma maneira é... que fala São Paulo é... os olhos, né? Que são uma chama de fogo como diz São João no Apocalipse. Nos olhos de Cristo como a chama de fogo, o reflexo do seu coração aceso que Ele traz, esse fogo que Ele vai trazer à Terra, o amor dEle. Eu vou ver isso nos olhos de Cristo especialmente plasmado na sua paixão, no seu sofrimento por mim, porque como Ele mesmo disse, ninguém tem o maior amor do que Ele que dá a vida pelo seu amigo. Então, eu vou ver tanto tudo que Ele me ama que eu ainda não consigo entender ainda, na verdade, eu não percebo. Quando eu morrer eu vou perceber, me ver face a face com esse amor. Sentindo-me amado assim, vai brotar em mim o desejo de amá-lo, de amá-lo em troca, de corresponder a esse amor. E, ao mesmo tempo, por amá-lo, sofrer, ao vê-lo sofrer, sobretudo por saber-me a causa dos seus sofrimentos. Porque eu vou saber que foram os meus pecados que provocaram tudo aquilo. Os pecados que eu vivi nessa vida que eu acabei de viver agora e aquela vez que eu fiz isso e aquela que eu fiz aquilo e como o descaso que eu tive com o nosso Senhor e com as outras pessoas e ofendendo também o seu coração e percebendo e me contoendo, eu vou, então, me arrepender profundamente dos meus pecados, da vida que levei, da pouca correspondência que tive ao amor de Deus. E me arrependendo profundamente é como eu vou me libertar de todo afeto ao pecado. E vou realmente ter, por enquanto, sei lá, eu tenho uma repulsa do pecado, eu tenho, mas ao tempo eu tenho uma certa cumplicidade. É ruim, mas não é tão ruim assim, né, também, sei lá, um pouquinho, né. Eu tenho um afeto ao pecado, né. Não estou completamente liberto da desordem das paixões, da gula, da luxúria, do orgulho, da inveja. Agora, depois de ter esse processo de ver o amor dele e que, como, fruta do meu pecado em Cristo, como fere o seu coração, eu vou ter um ódio para os meus pecados? Que idiota, por que eu fiz isso, né? E esse ódio que vai, ao mesmo tempo que vai doer, vai me libertar, não quero essa porcaria aqui. Não quero. E ao dizer, se não quer, aí vai ser a morte do homem, o homem velho, e o nascerita, então, do homem novo, o homem santo. A versão santa de mim, mesmo, sem a desordem das paixões e dos pecados. Santa Teresinha, ela parece descrever um pouco esse processo todo quando ela diz, quando na hora da morte eu vi como Deus é bom para mim, quanto pretende rodear-me de afeição por toda a eternidade, nesse momento que já não poderei provar e a minha através de sacrifícios, como será terrível se a terra não tiver feito tudo o que está ao meu alcance para me dar alegria. Interessante, como não será terrível esse momento que eu morrer e me der conta da pouca correspondência. Esse é o purgatório, no fundo, ela está imaginando o purgatório. Ela morreu santamente, ela fez, dá para dizer tudo o que estava ao seu alcance para amar o nosso Senhor e por isso eu acredito com Deus, que foi direto para o céu porque já nessa vida ela se libertou de toda a afeição ao pecado, esse amor por Cristo cresceu, então tudo ali foi ocorrendo esse processo da salvação que de uma maneira que pode dizer que começa com a fé, que é o olhar para Cristo acreditar, aceitar, o cujo fim é o amor, esse amor total, que isso é o céu, é o amor, e a fé, a gente poderia dizer, bem, mas quanto eu estou nesse processo, quanto avançado eu estou nesse processo, pela fé talvez não seja tão fácil assim de medir, por quê? Porque, bem, tenho fé, tenho fé, mas sei lá, Deus não quer que eu faça milagres assim, sair, vai mexendo as coisas, então como é que eu consigo testar? Bem, tem momentos que a gente, o amor, o amor já é um pouco mais fácil de a gente averiguar, porque o amor se manifesta nas obras, então, pelas obras, operem, meus crede te, disse Jesus, meus anjos devem, bem, desses dias, pelas obras, crede, crede ao menos nas obras, pelas frutas se vê, se conhece a arte, então as obras indicam o meu amor, mas também é verdade que eu poderia ter, posso ter só as obras, eu não tenho amor, às vezes posso cair num sentido voluntarista, mecanicista, fazer tudo direitinho, mas não sei, mas não amar muito o nosso Senhor ainda não, ele precisa ter, e virar uma coisa meramente exterior, meio seca, meio morta, o amor para ser autêntico, ele precisa ter essa dimensão também interior, profunda, e aí é onde entra a compaixão, é onde eu verifico, o fomento, de uma maneira direta, assim, esse é o amor com o nosso Senhor, o quanto eu me compadeço dos seus sofrimentos por mim na cruz, quando morre Lázaro, Jesus vai lá para a Betânia, encontra com Marta, encontra com Maria, começa a chorar junto com Maria, e os judeus que estão ali se admiram e dizem, veja como amava, quando morre alguém, aquilo, a gente fica desconsolado, e mostra o nosso amor, ou quando, sei lá, perdi um dinheiro, bati com o carro, passei uma semana chorando, o cara era apaixonado por aquele carro, se morreu alguém, tudo bem, não havia muito amor ali, então, o sofrimento diante da morte, mostra o amor vínculo, que me leva a sofrer, como fez Jesus, com Lázaro, chorando por Lázaro, a compaixão é isso, é a maneira, então, que vai se aplicar a mim, nos méritos de Cristo, se eu tiver esse amor por Ele, às vezes se critica a essas explicações que se dão da expiação vicária, por parte, sobretudo, a que faz São Tomcela, uma que é a mais famosa de todas, sobretudo porque parece um pouquinho, assim, exterior demais, legalista demais, jurídica, digamos assim, uma coisa, tinha ali uma dívida que alguém precisava pagar, o homem não era capaz de pagar, então teve que vir Jesus, que é Deus e que é homem, então pagou, mas pagou, para quem? Para o diabo? como se fosse uma coisinha meio externa e poderia parecer que é algo que não, uma coisa que se faz fora de mim, mas a gente te fala, mas a salvação tem que ser algo que ocorre dentro de mim, de alguma maneira, em mim, eu tenho que ser salvação, não é só a conta, a dívida, pagou a minha dívida, beleza, eu nem me dei conta daquilo, então não pode ser algo assim, meramente exterior, não sei, não faz muito sentido, e por isso entender, me parece, essa ideia da compaixão, completa bem essa compreensão, que a minha conexão, aquilo vai funcionar se eu amo a Nosso Senhor, se eu sofro com os seus sofrimentos, e por isso a importância de entrar nesse processo, os santos, como a gente falava, eles já, eles têm isso total, assim, e a gente tem que crescer nisso, e agora, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, e sempre, contemplando Jesus e a sua Pai, que entrega por mim na cruz, é o momento para isso, para eu aprender a sofrer com Ele, a me condoer pelos meus pecados, e assim me libertar, finalmente, desses pecados, né? Vamos lá, vamos tentar viver esse mistério da Páscoa com muita força, não querendo desviar os olhos, não querendo esquecer, admitindo os meus erros, a coisa da serpente no deserto, tem a ver, né, que os israelitas vissem a culpa deles, os seus pecados, não é porque Deus mandou, é que droga desça de serpente, não, a culpa é minha, a gente desvia os olhos também por isso, porque eu não quero admitir, as trevas rejeitam a luz, porque as suas obras são más, então, eu preciso valentia para olhar para a cruz, para ler, para entender, para deixar que aquilo me transforme completamente, né, sabendo que, se eu vou contemplar ali toda a gravidade dos meus pecados, eu vou contemplar também o tamanho do amor de Deus por mim, o tamanho da sua capacidade de entrega por cada um de nós, vale a pena entrar nesse mistério, vale a pena contemplá-lo de frente. Uma teoria, para a gente terminar, uma teoria sobre a qualidade da visão humana, e os homens têm uma visão bastante boa, melhor que a de muitos animais, inclusive. A audição nem parece que a dos animais em geral é melhor, mas a nossa visão é muito boa. E uma explicação do porquê isso seria uma coevolução com as cobras, porque o homem, para sobreviver às cobras, ele se esconde ali, nem passa inadvertido entre as folhas, chega, te morre, então, para sobreviver, eu preciso ter uma visão muito apurada. Enfim, são teorias, vai saber. Mas não deixa de ser interessante, faz pensar na serpente de bronze, olhar o pecado de frente, ter essa visão aguçada, para enxergar a luz profunda. E faz pensar na serpente também do Gênesis, que representava tantas vezes também em uma haste, em uma árvore, com o fruto proibido que entrega a Eva, fruto maldito que traz consigo a morte. mas se traz consigo a morte e Deus no Gênesis então amaldiçoa Eva, a serpente e Adão, também abre-se ali uma chispa de esperança e Deus fala para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre toda a incidência e a dela, e essa te esmagará a cabeça. E assim se representa a Nossa Senhora, filha de Eva ou a nova Eva, a mãe dos novos viventes, dos viventes da vida espiritual, pisando a cabeça da serpente, a descendência de Eva que esmagou a cabeça da serpente. Nossa Senhora é representada assim, e nos dando o fruto bendito do seu ventre que pende da árvore e da cruz. esse fruto que abraça a morte para nos fazer de volta a vida. Vamos terminar olhando para ela, Maria, sabendo estar junto à cruz do seu filho, firme, forte, até o final, e pedindo que ela nos empreste algo dessa sua valentia que a levou a estar ali e que nos ere também ela a saber viver com toda a sua força esses dias tão especiais. Douti, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedeu.